Observe tudo o que vai surgindo à sua frente, conforme vai tendo consciência de que está num jardim, num lugar secreto, silencioso, tranquilo. Talvez se pergunte se já esteve alguma vez neste lugar. Deixe que a sua atenção se foque na sua respiração e, ao expirar, conforme vai libertando o ar e abrindo espaço para a próxima inspiração, observe as borboletas que voam livremente, leves, despreocupadas, pousando nas flores de cores brilhantes. Nos movimentos que for percebendo à sua volta, ou mesmo que não perceba nenhum movimento, permita que uma sensação de calma vá surgindo, cada vez mais e mais presente, até poder entrar numa nova dimensão, onde poderá mergulhar e encontrar aquilo que faz parte de si e que lhe permita começar a perceber algumas mudanças no seu corpo. Enquanto se concentra no movimento do ar entrando e saindo do seu corpo, sinta o fluxo de ar que preenche os seus pulmões ao entrar. E quando o ar sai do seu corpo, pode reparar que está diante de um pequeno lago, com nanúfares que flutuam sobre a água. Imagine então uma leve brisa que acaricia suavemente a superfície do lago, desenhando pequenos círculos na água que vão crescendo delicadamente ao redor das flores, até se dissolverem, vagarosamente, devolvendo à água o descanso inicial, enquanto você se continua a entregar a esse estado de bem-estar, cada vez mais, percebendo que isso faz parte de si. Provavelmente existem muitas situações e lugares nos quais pode imaginar ou onde tenha sentido uma calma profunda, onde nada tinha importância a não ser a sensação de conforto. Conforme recorda esses sentimentos e sensações, talvez possa permitir que a calma vá fazendo parte de si, do seu corpo, envolvendo todos os seus músculos, as suas células, o seu próprio ser. Continua a sentir a sua respiração, enquanto acontecem as mudanças no seu corpo, deixando-se ir mais e mais profundamente. permita que essa calma se torne parte de si e você parte dela. Deixe que os seus pensamentos divaguem cada vez mais leves, voando para cada vez mais longe. Talvez queira repousar a sua mente em algum ponto, descansando por alguns momentos. Enquanto vai percebendo o seu corpo cada vez mais estável, observa as pedras, redondas, concêntricas, em perfeito equilíbrio, uma em cima da outra. Conforme continua a respirar, e a sua consciência se vai expandindo cada vez mais, talvez sinta um relaxamento maior e ainda mais profundo, que o vá envolvendo num estado de bem-estar, possibilitando um contacto maior com a sua serenidade. tente mergulhar ainda mais profundamente em si, até chegar ao ponto de poder desfrutar perfeitamente dessa dimensão de calma, tranquilidade, segurança. ao mesmo tempo que se apercebe que deixou o seu corpo e continua flutuando livremente no tempo e no espaço, uma porta de bambu abre-se à sua frente lentamente, como se estivesse a seguir a sua imaginação, dando-lhe acesso a um lugar encantado, mágico, fascinante. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Deixe-se levar suavemente, delicadamente, por onde quiser Desfrutando da experiência Enquanto as pétalas das cerejeiras em flor flutuam à sua volta Acariciadas por uma brisa suave Deixando-se envolver pela quietude Em cada célula, no mais profundo do seu ser Pode imaginar-se ficar cada vez mais leve Sentindo uma calma que vai ficando cada vez mais profunda a cada momento Enquanto o ar fresco entra nos seus pulmões com cada inspiração Alcançando uma sensação de bem-estar cada vez mais intensa Nessa calma profunda Talvez perceba que atingiu algo importante para a sua paz interior Para o seu futuro Pode então permitir que esta nova consciência fique consigo Fundindo-se com o seu coração E acompanhando-o ao longo do seu caminho Passo a passo Com calma Tranquilidade Tranquilidade Leveza E serenidade Tranquilidade Legenda